Olha pra minha cara e vê se eu tô brincando Olha pra minha cara e vê se eu tô brincando Faz o que eu mando, faz o que eu mando Bota a mão no joelho e desce rebolando Faz o que eu mando, faz o que eu mando Bota a mão no joelho e desce rebolando Vem, Katia, cadê pilada? Aqui o moleque já tá duro Vou empurrar tudo, vou empurrar tudo Vem, Katia, cadê pilada? Aqui o moleque já tá duro Vou empurrar tudo, vou empurrar tudo Hoje você vai fuder com bandido do compando Vai, desce rebolando, desce, desce rebolando Vai, desce rebolando, desce rebolando Hoje você vai fuder com bandido do compando Ai, 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 credo que delícia Credo que delícia Puxa na tanque, pirocai, ai, ai, credo que delícia Sem balagem, meio de quarto, ela toma A novinha jogando de quarto Eita, caralho, vou te tacando pra bolada E aí, eita, caralho, vou te tacando pra bolada Ela, ela joga puta lá Ela joga puta aqui 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 Ela que é o DJ ZL Ela vem preparada Aqui no morro da vaca Ela vem preparada Puxa na pula, 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 pula por cima da vara Pula, 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 pula Pula, 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 pula Por cima da vara Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Alô? É a tropa Ele é bem DJ Léo Aê! É o Natan O bagulho é que fica doido Porra Eu conheço bem Agora o DJ menor da dor vai mandar pra ti Aí lá, querida Rádio de mexica O fenômeno da putaria DL Manda pra ela de novo Manda pra ela de novo Manda pra ela de novo